Ainda é cedo, amor Mal começaste A conhecer a vida Já no fias A hora de partida Sem saber ver O rumo Irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Cai um pouco Tua vida Em pouco tempo Não serás Mais o que é Ouça-me bem, amor Presta atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões à pó Presta atenção, querida De cada amor Já anuncias a hora de partida Sem saber, querida Sem saber mesmo Ouça-me bem, amor Ouça-me bem, amor Estás só o cinismo Altyazoo Ocum 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 Seja